Fala galera, o que que a gente tá falando é de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de sócamento em 2018 E galera, eu pretendo deixar vocês se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês, compartilhem no canal, divulguem seus amigos Galera, no último vídeo, jogamos dois jogos, galera, dois jogos aí que eu pensei que ia ser muito mais difícil Mas não, a gente conseguiu duas vitórias no campeonato, foi contra o Depp Coltree e também contra a equipe do Sunderland Foi os dois jogos que a gente fez, a gente conseguiu aqui a vitória contra a equipe deles, dois jogos, duas vitórias A gente tem dois jogos ali, aliás, três jogos consecutivos, mas também ali tem aquele empate Mas se considera também um invicto, a gente tem invicto aí praticamente muitos jogos, pode ver aqui ó Muitos jogos aqui invicto, nesse dia que a gente vai fazer dois jogos como sempre, pega a equipe do Miloal Depois vem aqui contra a equipe Norwich City, ali ó, também, pelo campeonato inglês, galera Dois jogos ali pela Championship, pela segunda divisão Bora dar uma passadinha aqui, ó, análise aqui da tabela do campeonato A gente vai pegar o Norwich City, ali em quarto colocado A gente tá aqui em seis colocado ali com 49 pontos, dois pontos, tá aqui a equipe do Ferranpel, que é na nossa frente Norwich City, ali está ali com três pontos na nossa frente Então dá pra gente conseguir aqui, entrar nesse G4, por enquanto, depois a gente pode entrar aqui ó Nesse G3, galera, a gente tem o nosso objetivo é subir aí para a primeira divisão do campeonato inglês Quem sabe aqui, eu acho que dá pra gente aí conseguir esse título, ó Tá muito bem, a gente vem jogando muito aí nos últimos jogos Vindo dessa vitória, teve a última rodada aqui ó Forrando ali contra a equipe do Bolton Mas a gente tá focado totalmente aqui no jogo, né Mas antes da gente ir pra partida, ó Quero mostrar pra vocês, eu tô tentando contratar aqui esse Mina aqui ó Mina da equipe do Cruzeiro, ele aceitou a nossa proposta que a gente mandou ali por Mandei quatro milhões ali por ele Ele aceitou então, bora negociar ali o salário dele que ele vai receber Mas antes eu quero mostrar pra vocês aqui Infelizmente ele não vai poder vir para o nosso time agora Porque aqui ó, o período de transferência aqui está atualmente ali encerrado Próximo é período de, começa ali dia 31 do 5 de 2018 Agora o mês que a gente tá aqui ó Dia 3 de Fevereiro ali de 2018 Então dia mês 5 que vai abrir a janela de transferência novamente Vai ser 2018, né 2018 novamente Vai ser no mês, show dar uma olhadinha aqui ó No mês de maio, galera É, mês de maio ali ele vai sair ali para a gente Tenta, atenta não, ele vai vir aqui para o nosso time Recompola ali nosso time Então bora ver, bora que negociar aqui O que ele tá pedindo, cadê aqui ó Bora aqui discutei aqui o salário com ele Ele tá pedindo ali ó Cadê 13 mil, cara 13 mil É, tá caro hein 13 mil ali ó Mas o Notre Dame ali nossa equipe disponibilizou ali ó 14 mil Então bora mandar os 14 mil por ele ali Mais um jogador ali para nosso, para o nosso elenco ali Vem jogando bem o nosso time A gente vem contratando bons jogadores aí Os que a gente vem contratando, vem dando certo O último que a gente contratou ó Foi um zagueiro que eu quero mostrar aqui a vocês ó Foi esse que vem ali dos nossos rivais aí Que tá jogando aqui a segunda divisão Tá, jogou bem, eu dei uma olhadinha nele Ele tá jogando bem lá e eu peguei e fui buscar galera Esse Luke, a Elinga aqui ó Entrou aqui na nossa equipe E vem jogando bem ó A estrela dele ali, aliás Esse foi o jogo aqui Foi o que ele fez lá na equipe deles Então a estrela dele vai ser agora Vou botar ele para jogar nesse jogo aqui Para ver como é que vai ser o desempenho dele Bora ver, tem um passe, um passe bom Tem uma força ali, é bom para a zaga Tem um desarme muito excelente ali É melhor do que o nosso outro zagueiro que tá lá no time Então ó, sem mais delonga aqui Bora para a partida aqui A gente tá conversando muito aqui Bora ali para o jogo Bora ver que nossa equipe ó Tem aqui a rotada que vai ter aqui ó Os jogos que você vai ter aqui na nossa rotada E também aqui da primeira divisão E aqui nossa equipe Eu vou deixar mesmo ó Não tá cansado nosso time É, não tá cansado então eu vou deixar assim galera Vai que eu tô um pouquinho cansado ali galera Um pouquinho Tem um jogo contra o Norel City Ele tá uma equipe muito mais forte Então eu vou fazer assim ó Eu vou botar aqui ó É assim ó Que é esse borsalógico aqui Eu vou colocar ele no meu campo Vou deixar ela aqui Não É, vou deixar ela aqui pelo meio aqui ó Ali aí, pelas pontas Vou deixar esse Valgram pelo meio Que tem mais marcação Ele tem mais ali um jogador mais ofensivo Ele tem mais ali um jogador mais ofensivo Vou deixar ele pelas pontas E na defesa dá para jogar Aqui ó Vai jogar aqui ó Nosso, não sei o que eu encontro ator Vai Lingu Mancini também tá um pouco cansado Esse lixal também tá um pouco cansado Então eu vou levar aqui esse Cucurela aqui ó Como opção Ele tá lá no grupo B Eu puxei ele aqui Para a equipe principal Tomara que ele jogue bem Contra a equipe do Milogra Então é assim Esse é o time Bora para a partida Ele contra a equipe B Ele não vou mudar nada ali Só me dei aqui mesmo aqui ó O nosso zagueiro E aí Só foi o zagueiro mesmo Que ele mudou E agora aqui Tiremos aqui Puxa lá Os jogadores aí Vou poupar para a próxima partida Vai jogar de vermelho E vamos de azul Se não for difícil Bora tentar Esses três pontos novamente Enfim Então vai ser uma ótima fase No campeonato E isso aqui lá Pum Que vamos ali Contra a equipe ali do Miloal Aqui jogando Fora de casa Para você queira jogando Entre casa Mas não Estou vendo Fora de casa ali Contra a equipe deles Bora tentar essa vitória O time Bora para cima ali da equipe deles Bora ver o que eu vou comentar O desenho Já aqui no primeiro tempo A gente deu dois chutes Contra a nenhum deles Então já deu muito bem Aqui nesse começo Do jogo ali Contra a equipe deles Olha Tem um lance ali No meu campo Pensei que eu jogo ali E esse final do primeiro tempo A gente não consegue ali Fazendo um gozinho ali Contra a equipe Do Miloal ali Bora ver se a gente pode fazer O nosso ataque Tá mal hein O nosso ataque aqui A gente chutou Mas não conseguiu fazer o gol A nossa zaga também Não está indo muito bem Nossa luta lá Ela está igual Então vou deixar assim Por enquanto Bora ali para esse segundo tempo Bora se agora A gente consegue ali Fazemos já Tem um lance ali Para a gente Morphe Toque de lado Voltando para a Valgrana Tocou no meio Arde sozinho Na cara do gol 1 a 0 ali Contra a equipe do Miloal Começamos bem aqui Esse segundo tempo Vamos time Vamos para cima Da equipe deles Mais um lance Mais um lance ali Mais um lance ali para a nossa equipe O Arde tocou de lado Morphe Cruzamento Pode estar Mais um 2 a 0 ali Contra a equipe do Miloal Nossa A gente está jogando muito bem Aqui Eu sabia que isso é um jogo Fácil Mas está mais fácil Do que eu imaginava ali Bora fazer uma mudança Mas tem um lance ali Então vou deixar rolar o lance Toque de bola ali no meio Lançamento na frente De longe ali Morphe Faz uma ótima defesa O gole dele é mais um lance E ele bota ali para a linha De lado ali Bora fazer uma mudança aqui Bora tirar Chauvin Nossa defesa está bem Então vou tirar a final Atrás aqui Bota aqui Esse Cucurela aqui E no meu campo Vou tirar a Valgrana Bota aqui Esse Deixa eu ver Está com a final Não joga no meu campo Tem que esquece aqui Tem marcação Mas não tem muita marcação não Bota ele aqui Então vou fazer assim Bota ele aqui E puxa esse Bochalau Isso aqui pelo meio Pronto Esse é o time Bora ali para esse restante do jogo Ali contra a equipe Do Miloaw Essa é entre nossas duas substituição Esse aqui Reta final do jogo A gente consegue a vitória ali Tem uma falta ali para a gente Mas bora dar uma Para a gente Já conseguiu a vitória Estamos ali em quarto Colocado ali Com 52 pontos Ela é muito empatada Aqui com as equipas Aqui em cima Então bora ver o resultado Aqui dos nossos adversários Ali no jogo Bora ver como é que foi A rotada do campeonato Então deixa aqui Terminar aqui para a gente Ir lá ver como é que está Mais plenamente Para ver estatística Aqui do nosso jogo Contra a equipe do Miloaw Mais 50 pontos ali A gente vai ir muito bem A gente deu ali Com pós-bora 9 contra 51 A gente deu 11 chutes contra 2 Rematos ali No gol a gente aceitou 8 contra nenhum deles Nós não deram nada em campo A gente teve 2 contra 3 Foi muito bem O árduo ali foi na clara O cara fez 2 gols aí Se ele não fosse melhor em campo aí Ia ser um complô contra o nosso atacante Vamos ver aqui Como é que está aqui Os demais jogos Como é que foi aqui no jogo A gente conseguiu a vitória O Terp Coutry conseguiu a vitória também E cadê o que está aqui O Norwich City ali Empatou É um Mais ou menos Se ele perdesse É sempre Muito mais Se ele é melhor para a gente O Coutry ganha o jogo Cadê o Norwich City Não O hotel Já estou Não sei Bora ver aqui Como é que está aqui A classificação aqui do campeonato A gente está aqui Um pinto colocado ali Com 52 pontos Empatado Contra aqui do Aston Villa ali E o Norwich City Entra ali no jeito triste Se ele conseguir essa vitória Nessa próxima rodadinha E torcer aqui Para essas duas equipes Que perder galera A gente está aí No G3 aí Do campeonato A primeira divisão Do campeonato Inglês Então é esse aqui O termo de mais Os times aqui Para baixo Então Bora apurar lá E para ir para a próxima rodada Aqui vai ter um jogo aqui Boto contra a equipe Do Ipswinter E também Deixa eu pular Deixa eu ver aqui Nosso jogo vai ser Na nossa casa Contra a equipe No Norwich City Bora ver então Essa rodada aqui Boto contra a equipe Ali do Boto contra o Ipswinter Então bora por lá Também Nós dois jogamos aqui O Liverpool contra a equipe Do Ipswinter E o Arsenal contra o Chelsea Bora ver aqui O resultado Aqui ó Só os dois aqui Ganham Os dois times Que jogam fora de casa Ganham o jogo Os dois de casa Perderam o Boto Ficou na minha parte Seria o que galera Aqui ó A equipe do mês Então bora ver aqui Como é que está aqui A equipe do mês É Não tem um aqui De um time Da segunda Um jogador Da segunda divisão Só tem da primeira Tem um do Alford ali Manchester City O Chelsea Liverpool E o Southampton O Southampton Esse aqui Parece que é o Southampton ali Também do Arsenal aqui ó É Só jogadores ali Da primeira divisão Da primeira liga Então é Não interessa muito A gente daquilo ali não Devia também sair aqui Da segunda divisão de lado Mas não saiu nada aqui ainda não E aqui vai ser a nossa rotada Aqui ó Tem a primeira liga E também tem a Champions League A gente vai jogar contra o Noriochi E bora tentar a vitória Bora primeiramente aqui ó Ver aqui Atualizado aqui a tabela Tive jogos aí E a gente ainda Pernasca ali Em quinto colocado ali Com 52 E Não doi nada mesmo ali Aquele jogo que teve Então É Não vale de nada Então bora pro jogo ali Contra a equipe deles ali ó Contra o Noriochi Tem um dia mais jogos aí Pela liga também Que vocês quiserem ver E a gente Vai com o mesmo time Não 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 Vou botar aqui ó Pra Kaioko aqui No lugar de Falcão Caramba galera Vou poupar Valgan nesse jogo aqui Deixa eu abaixar a lógica ali Jogou bem no último jogo Então bora deixá-la Claro aqui ó É Lichal também foi bem Nossa zaga foi bem A gente não tem Nossa zagueira Deixa eu ver se voltou já aqui ó Nosso zagueiro aqui ó Eu deixei aqui no terceiro É Na equipe B Ela ainda está continuando ali ó Fitor Ramos Então é só a gente esperar ali Voltar ali Para a nossa equipe principal Então bora voltar aqui Eu acho que é Esse é o time ó Não vou mudar nada aqui Aliás Vou mudar também É Vou botar esse Bertron aqui ó Como opção no lugar de 21 E é Vou deixar aqui o Ard Ele está um pouco cansado Mas a gente pode fazer ali Alguma mudança E Só essa mudança na equipe Nós que não está cansado ali Praticamos com a equipe Principal Contra a equipe dele Bora tentar 10 e 3 pontos Quando a gente vai jogar de vermelho Eles vão de amarelo Passar na nossa casa ali Com o nosso torcido Da Funk Vamos ali contra a equipe Ali do Norio Tito ali pelo campeonato inglês Ali pela championship Bora lá Vê que se a gente consegue ali Já consegui aqui Um golzinho ali Nesse primeiro tempo Até um lança ali Toque lá na frente E o goleiro tocou errado Passar o primeiro gol Tá lá dentro Mufri Aproveite ali o erro do goleiro Da equipe deles ali E a gente já começamos aqui Com o pé direito aqui Contra a equipe Do Norio Tito E vão que vão aqui Começamos bem Bora tentar fazer mais um golzinho Chega o jogo totalmente equilibrado Tem um lança ali Para eles Cruzamento Anderson faz uma ótima defesa Tira essa bola daí time E assim Conseguimos ali Se sair bem ali Estou dizendo a vocês Jogo totalmente equilibrado A gente deu dois chutes Aliás Deu quatro chutes contra dois Tem um lança ali para a gente Esse é a final Osbon tocou de lado Final do primeiro tempo Contra a equipe ali Do Norio Tito Jogo equilibrado Está equilibrado ali Contra a equipe deles A gente está bem Deixa eu ver aqui Nosso ato ataca ali Está um pouco cansado ali Nosso meu campo também Nossa laterais aqui O Lichel está jogando mal Mas não vou tirar ele não Vou deixar assim Nossa defesa está saindo bem E está bem Agora só no ataque Eu estou meio preocupado Olha lá Nosso ataque não está conseguindo Fazer gol Então eu vou tirar Morpire Eu vou estar aqui Esse Bertrand aqui Aliás Morpire foi o gol Não foi galera Morpire foi o gol Aí fica a dúvida Tiro ou não tiro ele Para colocar aqui Porque esse Bertrand Às vezes ele entra Entra bem Então Eu não sei se eu faço isso Ele não tem Muitas marcações Simão tem mais marcação Que ele Então eu vou deixar assim Eu vou deixar assim Bora ali para esse segundo tempo Bora ver se a gente consegue Pelo menos aqui Fazer mais um golzinho ali Nesse começo aí Do primeiro tempo Contra a equipe deles É o jogo Totalmente equilibrado Contra eles ali Agora Bora fazer uma mudança Bora fazer uma mudança Aqui ó É Não É Me dá bem Quando eu não tirar Emunca Porque ó O Arthur ali Desse pelo dele Tá muito ruim Então bora botar aqui Esse Bertrand Aqui no ataque Meu campo Tá bem ó Tá muito ótimo Aqui ó Nossos Meu campo Agora nosso lateral Aqui ó Lichal Não tá muito bem não Mas esse Cucurara Ele é um jogador ofensivo Então se a gente tirar Vai ser É perigo A gente sofrer Então Eu vou deixar assim Vou deixar assim Ele tá conseguindo Se segurar Contra a equipe deles Então não vou mandar Nenhum jogador Na defesa É só no ataque mesmo ali Bora ali Aparecer a estante do jogo 70 minutos de jogo ali Contra a equipe Do Noriochide Tem um lance ali Toque de lado Olha Pode sair o cruzamento 2 a 0 Mas o gol De Morprix Tá lá dentro Não se tira Ele mostrou ali Porque tá em campo Tá ali pra fazer nossos gols E tá ali Pra gente conseguir os 3 pontos Tem mais um lance ali No contra-ataque Falta Falta no meu campo ali Bora ver ali Expulsa Expulsa ele Expulsa ele Porra Melhor ainda Não jogador ofensivo ali A equipe Do Noriochide A gente tá com a mais em campo Então dá pra gente Conseguir essa vitória Fácil Ela tem mais um lance ali Osbon tocou de lado Pode sair um cruzamento Mais um golzinho Bertron ali Entrou ali A gente não mudou errado Então Credito ali Do técnico Que mudou bem ali Nosso atacante Bertron Então bora botar aqui Vamos botar Cucurela Agora Porque ele tá ganhando ali Estamos ali com a mais em campo Então eu vou tirar Osbon aqui Tá cansado um pouco Bora botar esse Cashhead Não tem outro meu campo É tudo mesmo Bora botar ele aqui E bora ali Para esse resto do jogo Contra a equipe Desse ali 3 a 0 Contra a equipe Noriochide Então será Se a gente tá no G4 Bora dar uma passada aqui Estamos ali no G3 Conseguimos a classificação Por enquanto Agora só a gente se segura E quem sabe Briga aí Pela essa liderança Do campeonato Então é isso aí Vai reta final do jogo Entra no nosso jogador Que a gente substituiu Tem um lance ali Precisa ali De falta no meu campo Lançamento Na área E eles conseguem fazer o gol Diminui ali A equipe Do Noriochide Ainda vi que eu não tinha mudado ali No meio do jogo Olha ali Olha o contra-ataque ali Que arrumou ele Só tem um lance ali Para a gente Bertrand Tocou Rhodes Murphi De longe Nossa Que golaço Fez 3 gols na partida Pede música Nosso atacante Murphi 4 a 1 ali Contra a equipe Do Noriochide Nossa Eu acho que É um dos melhores jogos Que a gente jogou Tem mais um lance ali Bertrand Levou Cruzamento Murphi Chegando ali De trás Aqui ó Quase que o nosso meio campo ali Surpreendendo o goleiro da equipe deles ali E assim vai acabar o jogo Conseguimos a vitória Contra a equipe deles Ali no jogo Então Bora ver o desempenho da gente ali Como é que foi ali Nosso Posse de bola E também Nosso chute Provavelmente foi um absurdo Nossa 4 a 1 Então a gente chutou muito no gole Bora ver aqui o nosso desempenho Como é que foi Mais 50 pontos ali Para o técnico E a gente conseguiu uma conquista Conquista ali Eu não sei Eu não vi o nome Não vi o nome no nome não Mas beleza Bora ver aqui ó A gente ficou ali com 62% Posse Bola contra 32 deles Chute Deu 11 chute Contra 4 Foi pouco Então significa que Nosso ataque Tá eficiente A gente conseguiu ali De 7 chute Jogava de 7 chute De 7 chute De 7 ir no gol A gente conseguiu fazer 4 gols Então Muito muito bom ali Para o nosso time 3 chute Foi pra fora Então aqui ó Eles deram só 3 chute E em escanteio A gente teve 4 contra 3 E Eles ali tiveram Um cartão vermelho E um cartão amarelo No jogo galera Então Praticamente a gente Foi muito bem no jogo ali E quem pediu música ali ó Nosso atacante morto ali 3 gols na partida Então bora ver aqui Atualizada aqui A da bola do campeonato A gente está ali No G3 Finalmente conseguimos Chegar ali E a questão ainda mais Resultado aí ó Do Steam Bora ver aqui Uma lista daqui Da tabela do campeonato Estamos ali no G3 Ali ó Com 55 pontos aí No campeonato O Liseu do Campeonato Tá ali ó Com 58 pontos Então significa que A gente está Uma vitória Atrás deles Se eles perderam o jogo A gente conseguir uma vitória A gente consegue Empatar com eles Em pontos Então a gente tem que torcer Para ele perder aí Um jogo A gente ganhar o jogo ali Para tentar ali Eu não sei se Eu acho que Em gols a gente ganha Para ele Em gols sofrido A gente ganha Para ele Eu acho que Provavelmente Ele levou Muito mais gols ali Que a nossa equipe Eu acho que Isso aqui é gol feito Ou é gol sofrido Eu não sei se isso aqui Se é gol feito Eu acho que é gol sofrido Provavelmente pode ser gol feito Então se for gol feito A gente não consegue Assumir a liderança ali Com ele perdendo E a gente ganhar no jogo A gente não vai perder ali Em saldo de gols Então no próximo vídeo A gente vai fazer um jogo aqui Contra a equipe Nossa É contra isso Galera Jogão contra isso aí No próximo vídeo Pela liderança do campeonato aí Contra o GoCity E depois vai ter contra a equipe Do Reaping Jogo difícil Não é jogo fácil não é galera Se dois jogos aí Vai ser difícil E falta muitos jogos aí Para terminar a temporada Então vamos que vamos Pra cima desse lindo Bora tentar A gente enfia Enfia muito bem Depois que a gente fez Essas contratações A gente Nossa equipe Não perdeu mais A gente só perdeu aqui Contra a equipe Do Manchester City Ali E contra o Everton Então se ele vai Contra a equipe Da primeira divisão Galera A gente só perdeu ali Para a equipe Da primeira divisão Mas no começo da temporada Aqui ó A gente perdeu Foi contra a equipe Do Reaping Vai ser nosso próximo jogo Contra o GoCity Ali a gente também Ficou no empate Ali ó Contra eles Então a gente Tá indo muito bem A gente só perdeu ali Praticamente Para a equipe Da primeira divisão Do campeonato Então estamos bem Dá pra gente conseguir O título aqui ainda Dessa segunda divisão Então é o final do vídeo Por aqui No próximo vídeo A gente vê aí Como é que vai ser aí Se a gente vai conseguir A liderança do campeonato Ou não Vamos conseguir a liderança Do campeonato Ou vamos começar A cair de novo Mas não Bora pra cima A gente tá indo bem Bora foco lá em cima Focando a liderança Do campeonato Então vamos que vamos Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo até já Você se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social E galera Vamos seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.